O Alexandre Mendonça atualizou com o Procon as apreensões que estão sendo feitas de alimentos impróprios para o consumo em supermercados aqui da capital. Alimentos que estão vencidos, que não podem permanecer nas prateleiras sendo comercializados. E teve apreensão novamente ontem à noite, eu acho que são mais de 500 quilos de alimentos já nas últimas duas semanas. Mas o Mendonça tem um detalhe da informação pra gente, Alexandre. Olá, muito boa tarde pra você, boa tarde a todos. Pois é, só ontem à noite o Procon de Florianópolis apreendeu 120 quilos de alimentos. Entre aqueles alimentos que estavam mal condicionados, mal congelados, até com uma temperatura superior à recomendada. E também alguns laticínios que estavam fora do prazo de validade. Ele foi autuado, vai receber uma multa e também pode responder por crime contra o consumidor. Agora, infelizmente, segundo a Secretaria de Defesa do Consumidor, não é a primeira vez que supermercados aqui de Florianópolis recebem multa e apreensão de alimentos que estavam estragados. Por exemplo, na sexta-feira passada, dia 23 do mês de abril, o Procon fez uma apreensão de 130 quilos de alimentos também que estavam estragados fora do prazo de validade ou mal acondicionados também. Isso foi num supermercado do bairro Santa Mônica. E já nessa última terça-feira, agora, dia 27 de abril, foram mais 100 quilos de alimentos que também estavam com problemas. Agora, juntando todos os alimentos apreendidos em supermercados aqui de Florianópolis, desde março da Semana do Consumidor, que aconteceu no mês de março, já são 650 quilos de alimentos que, infelizmente, são jogados fora. Todos esses alimentos são levados para o pátio da CONCAP e a CONCAP é que dá a destinação correta para esses tipos de alimentos que são apreendidos. Por isso que a Secretaria de Defesa do Consumidor, aqui em Florianópolis, alerta para que os consumidores realmente olhem, fiquem bastante atentos ao prazo de validade, às condições dos alimentos e, se precisar, denunciem também. É só denunciar no telefone, que vai aparecer agora aqui no seu vídeo, 48, código de Florianópolis, 31315300, para você fazer a sua denúncia. Volto contigo, Zaloto. Obrigado, Alexandre Mendonça, 6h04 e não parou por aí, hein? Chegou a informação agora há pouco que o PROCON aqui de Florianópolis encontrou mais de 100 quilos de alimentos, novamente, impróprios para o consumo, sendo comercializados em um supermercado que fica no bairro Santa Mônica. Nós vamos agora com a entrevista ao vivo de Gabriel Meir, que é o secretário municipal de Defesa do Cidadão de Florianópolis, conhecido aqui muito na capital, nosso querido Gabrielzinho, que vai atender agora o nosso jornalismo para trazer mais informações, porque é o seguinte, secretário, me chama a atenção a quantidades. Nós formarmos, desde o dia 15 de março, mais de meia tonelada de alimentos impróprios sendo comercializados e, por isso, que a fiscalização pegou mais agora à tarde, não é isso? Boa tarde, secretário. Boa tarde, Zanotto. Boa tarde aos telespectadores da RIC e TV. Então, realmente é uma situação bem complicada. A gente tem aí o prefeito, o Jair Loureiro, tem determinado que a gente faça uma fiscalização intensa nos estabelecimentos comerciais, justamente para poder garantir o direito dos consumidores, garantir a saúde e a segurança dessas pessoas. E a gente fez uma força-tarefa aí, desde março, que a gente tem fiscalizado aí os mercados e mercados aqui de Florianópolis, seja mediante denúncias ou seja através também de ações de ofício, que a fiscalização faz rotineiramente. E, para nossa surpresa, a gente encontrou aí, como veio falado aí na matéria, 654 quilos de produtos impróprios para o consumo, que não poderiam estar na área de consumo para poder vender, porque colocam em risco aí a saúde e a segurança. Isso realmente é uma vergonha, é um absurdo, é uma afronta a todo cidadão. E a gente fez a apreensão necessária, abriu o processo administrativo, agora o processo foi instaurado, a empresa vai ter o prazo legal aí para se manifestar, os produtos foram apreendidos e descartados, mas a empresa vai ter o prazo legal para se defender, mas a gente também pode aplicar multa administrativa e, além disso, também pode ser encaminhado e deve ser encaminhado para o Ministério Público para apurar também a responsabilidade criminal dos envolvidos nesse sentido. Agora, o secretário Gabriel Mayer mencionou na participação dele agora a questão das denúncias. Eu tenho uma dúvida seguinte, se o consumidor não observar no momento da compra, mas ele chega em casa e na hora que ele vai abrir percebe o odor, algo diferente, e aí ele olha e vê que comprou um alimento vencido. Qual o procedimento? O que ele pode fazer, claro, com a notinha que ele leva do caixa ali que ele faz o pagamento? Como é que faz aí? Nesse caso, o aconselhado é realmente com a nota fiscal e também com o produto, ele primeiramente procurar o estabelecimento comercial para tentar resolver de maneira amigável, tentar resolver a situação, fazer a substituição necessária do produto que foi encontrado de maneira vencida ou estragada. Mas também, além disso, ele também comunicar ao PROCOM, à Secretaria de Defesa do Cidadão, para que a gente possa lavrar o alto de infração, fazer um processo administrativo, para que a gente também possa fiscalizar se, além daquele produto, outros também não estavam na mesma condição. Para aí sim a gente possa fazer também o mesmo trabalho que a gente vem fazendo, que é o recolhimento e o descarco necessário. Agora fica então o alerta aqui no Cidade, principalmente para os próprios comerciantes. Eu acredito o seguinte, né, secretário? É sempre na boa fé do comerciante que não quer vender produto estragado, mas é uma questão que ele precisa estar atento, né? É todos os dias fiscalizando um controle do estoque para saber, ó, tal mercadoria vai vencer tal semana. Então já retira da prateleira. E como nós estamos vendo essa fiscalização mais intensa, praticamente as últimas semanas, o trabalho, foram quantos dias que vocês tiveram em campo fazendo essa fiscalização? A gente, desde março, na Semana do Consumidor, a gente teve aí pelo menos três vezes na Semana do Consumidor, e durante esse período a gente tem feito aí praticamente duas a três vezes por semana fiscalizados mercados e mercados aqui de Fora Áudas. Então fica o alerta para os demais estabelecimentos, né, dar uma atenção melhor, né, chamar o pessoal e, olha, vamos olhar prateleira por prateleira, vamos conferir os nossos estoques para não colocar o consumidor essa exposição desnecessária, o risco de consumir um alimento vencido. Gabriel Meureiro, muito obrigado pela sua participação aqui no Cidade Alerta, uma ótima noite, bom fim de semana e até a próxima oportunidade. Muito obrigado, Zanotto. Só lembrando que o consumidor deve procurar os órgãos de defesa do consumidor, fazer as denúncias necessárias e a gente está aí sempre à disposição. Então, um abraço aí, um ótimo final de semana a todos. Só uma coisa que me chamou a atenção, essa igreja ali atrás, ali qual que é? É lá de Santo Antônio de Lisboa, essa miniatura ali, é da Nossa Senhora da Lapa, do Ribeirão, qual que é essa dali? Santo Antônio, né? Santo Antônio, é onde eu moro aqui, moro em São Baquim, então é que é vizinho aqui. Ficou bonito, tá vendo? Ali atrás dele ali, ó, ali atrás, ó. É, bacana, bacana. Valeu, Gabrielzinho, um abraço, deixa eu mostrar ali, ó. Ali, ó. Isso aí, isso aí, agora deu pra ver bem. Obrigado, secretário, um abraço, até a próxima. Um abraço, tchau, tchau.